Agora no inverno, é comum que os nossos lábios fiquem bem mais ressecados, né? É por isso que hoje a consultora de imagem Daphne Mendes Fuse ensina pra gente como esfoliar e hidratar os lábios de uma maneira super prática. Dá só uma olhada. Olá, meninas! O frio já chegou e a nossa pele logo sente as consequências disso tudo. A boca fica super ressecada, ficam aquelas pelezinhas que estragam qualquer look. Por isso hoje eu vou ensinar pra vocês um truque aqui no estilo de salto alto pra acabar com esse problema. Então a gente vai usar essa pomadinha aqui, ó, o Bepantol, que é praçadura de bebê e ela é ótima pra pele. Já falei pra vocês aqui no estilo de salto alto. Então a gente pega a pomadinha e aplica um pouquinho assim na mão, gente. Nossa, até foi demais, tá? Nem precisa tanto. Pode ser bem pouquinho mesmo. Aí, pra aplicar essa pomadinha, a gente vai usar uma escovinha de rímel. Sabe aquele seu rímel velho que acabou? Ó, gente, não joga fora. Aqui no estilo de salto alto a gente reaproveita tudo. Pega a escovinha de rímel. Daí você pega... Enche assim a escovinha de produto e você passa nos lábios, gente. Movimento circular, vai e vem. Assim você vai fazer uma mini hidratação, uma super hidratação, desculpa, e uma mini esfoliação. Você vai removendo essas pelidinhas e hidratando o seu lábio. Espero que tenham gostado. Não quero mais ninguém com o lábio ressecado aí. Beijos!